Fique agora com Francisco Gótivo, o senhor mosaico, e a sua mensagem da semana num oferecimento de Bradesco. Antecipe a restituição do seu imposto de renda no Bradesco. Olá, amigos. Espero que tenham tido um ótimo Pesach com a presença de familiares e amigos. Mesmo assim, não custa lembrar que um dia já fomos escravos, que a dignidade de todas as pessoas merece ser sempre defendida. Uma boa semana e Shalom!